Alô você, bom dia! E aí, vem com a vida, espero que sim, hoje é sábado 27 de janeiro de 2024 Estamos nós no quarto sábado do ano, no total de 52 e falta 48 Nós estamos aqui, ó, no meio do povo, junto com o rapaz do chá Com ela aí, bom dia, tudo bom? Eu sabia que eu lhe filmava E aí a irmã também, minha prima, não deu prima, para eu vir, os meninos não quiseram vir, mas nós estamos aqui Estamos ali, compondo chá Isso, olha ele aqui, olha aí Nós estamos aqui, compondo chá, com meus irmãos aí, compondo uns 10 quilos de chá para levar para São Paulo Lá aí, todo mundo compondo chá, eita, chá que boa, olha o cheiro, olha o cheiro Isso é que é cheirosa Vocês quando vinha de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todo canto, venha comprar carne aqui, que aqui é bom demais Bom dia, de coração a todas as pessoas Hoje eu quero homenagear o meu amigo Dinho, que vai de preta ano, segunda-feira Leandro, que vai de preta ano, segunda-feira Também Romário, da seleção brasileira, que vai de preta ano, segunda-feira Parabéns a todo esse povo feliz, em nome de Jesus Bom dia, feliz sábado, feliz aniversário E aí, nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês verem nesse dia tão especial Bom dia, de coração a todos, em nome de Jesus Nesse sábado de festa, sábado de alegria, bom dia Ai, o banco aí de roupa é muito bom Se você quiser vir comprar aqui, vem comprar essa menina É uma pessoa muito especial, minha mãe quando era viva, sempre comprava ela Pra você ver aqui, é muito legal essa menina Nós estamos por aqui, né? Aqui é de Tiago, é Pra que vocês vejam, aqui é de Tiago Nós só temos a agradecer de coração, pra que vocês vejam tudo Aqui é a banca de pastel, muito boa, pra que vocês vejam Tanta gente, todo mundo comendo pastel Isso é uma benção de Deus Isso é um banco bom, isso aqui é um banco muito especial Tanta fruta bonita aí Pra que vocês vejam Venham comprar aqui, aqui é bom demais Nesse banco, tudo tem bonito Pra você ver, que coisa linda Só temos a agradecer a Deus Então nós estamos por aqui, mostrando pra que vocês vejam Tudo nesse dia lindo de hoje Nessa feira bonita Eu quero mandar um abraço de coração pro meu amigo Dininho Meu amigo Dininho lá em Maceió Um professor especial, muito querido de todos nós Aquele abraço Dininho, aonde quer que você esteja nesse momento Também um abraço pra irmã dele, que é Érica Ele, uma pessoa muito especiais Eu falei com a irmã dele lá no posto essa semana Uma benção de Deus Eu só tenho a agradecer a esse povo feliz lá de Maceió Daquele que eu tinha Pense num povo feliz Só tenho a agradecer a Deus de coração por eles Bom dia, meu amigo Dininho E a sua família toda Bom dia, Deus abençoe Em nome de Jesus Bom dia também a Marco Torres Um grande amigo Ai, com tanta melancia boa Melancia muito bonita Muito linda 17 reais, 15 Isso é que é melancia Muito bom Nós estamos por aqui mostrando tudo Ai caramba, comprando melancia E aí caramba, beleza meu caramba Compa melancia caramba Ai, vamos comprar melancia Vamos comprar melancia, que a melancia é boa Tudo bom Nós estamos por aqui, mostrando tudo pra vocês Bom dia também a Juscelio em Portugal Um abraço a Juscelio lá em Portugal Que Deus abençoe ele Em nome de Jesus Bom dia Juscelio Pra você e sua família Aquele abraço Nós estamos por aqui mostrando tudo pra vocês Bom dia também a Juscelio em Belarminho Rosa Belarminho Aquele abraço Deus abençoe cada um de vocês Bom dia também ao meu amigo Creito Santos Um grande amigo Creito Santos Lá do Bajedo Um cara muito especial Sempre converso com ele É uma pessoa muito, muito querida Daquele abraço É meu amigo Creito Santos Um abraço também a Javieira Deus abençoe ela Onde quer que ela esteja Antônio Francisco Com aquele abraço Nós estamos por aqui Aí milho Pra você ver Fala quanto milho Fala quanto milho Aí seis por cinco Vem a comprar aqui Seis espiras por cinco Muito bom Um abraço também a Milda Fabinho Silvinha Silvana Chico Mice Todo mundo junto Lá na cidade de São José da Coroa Grande Também um abraço Também um abraço pra Verônica Maria Que mora em Barreiros Perto de São José da Coroa Grande Passei na sua cidade É cidade linda Um abraço pra você Deus abençoe de coração Você e sua família Nós estamos por aqui Mostrando pra vocês Vem a Feira do Teotinho Neste sábado Também eu quero Meus sentimentos A família de São Parreira Lá de Tupi Que faleceu Neste Dia de ontem Seu seportamento é hoje Então Que Deus abençoe A família de São Parreira Nós vamos orar Pela família Pra que o Senhor Estenda as suas mãos Sobre cada um Ela é sim Uma pessoa muito especial Cal Tantas outras pessoas Na família Os amigos Nós Que pra mim Foi uma pessoa muito especial Aqui na terra E que Deus Coloque ele em bom lugar Se merecer Seu Parreira Uma grande pessoa Que foi Na vida aqui em Tupi Nós continuamos por aqui Agradecendo a Deus pela vida Bom dia também A Josivan Querido Meu amigo Josivan Aê Meu filho e minha esposa De braços abertos Aê Minha irmã Nilza Aê Nilza Aê Nilza Aê Nilza Aizinho Todo mundo junto É isso aí Não esqueça do joinha É isso aí É isso aí Vamos se inscrevendo Vamos nos ajudando Não esqueça do joinha Faça parte desse canal Manda esses vídeos Assim pra sua família Pros seus irmãos Pros seus amigos Todo mundo Pros seus tios É muito bom Bom abraço A Josivan Meu amigo Eduardo Alessandro Silva Zé Aposto Luciano Todo mundo junto Nós continuamos por aqui Meu amigo Lala Silvinho Pensa no povo feliz Muita gente tá aqui na feira De que eu tenho hoje É a festa de São Sebastião Começou quarta-feira E termina sexta-feira Com a procissão Nós estaremos juntos Nessa grande festa A festa de São Sebastião Padre de nossa cidade Agradecemos ao Padre Antônio Também agradecemos ao Padre Eduardo Da paróquia da Clube Que eu tinha Um abraço a vocês dois Padre Que essa festa Seja linda pra todos nós Um abraço a ver José Mácio Cordeiro Bom dia Oi dona Tudo bom José Mácio Cordeiro Aquele abraço Ivanildo Lima Aquele abraço Ronaldo Batista Bom dia Ai meus amigos aqui José do Tempero Ai o tempero Ai menino Abraço pra vocês Ai todo mundo Olha que família feliz Olha aí a família feliz É só alegria É só alegria Isso é que é uma família feliz Isso é que vale a pena Negócio é esse Um abraço Minha amiga Prazeres Aquele abraço Prazeres 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 Com muito amor Com muito carinho Prazeres É uma pessoa muito especial Vamos ajudar Né Que ela tá fazendo Uma campanha Pra ajudar as pessoas Muito boa Um abraço Também a minha madrinha Dita Madrinha Loura Aos seus filhos A suas filhas Lá em Aracati Nós estamos por aqui Nós estamos todos Aqui já o mercado É pra vocês verem Mercado público Pra vocês verem tudo Um abraço também Pra Sônia Palena Sirlene Sirlede Pense no povo Feliz lá em São Paulo Aquele abraço Dio de Severino Aquele abraço A Dio de Severino Deus abençoe ele Nós estamos por aqui Nós estamos pra que vocês vejam Um abraço A Laelso Agora o Brasil vai O Brasil agora vai Com Dorival Júnior E é isso aí E a festa do Sebastião Vai, tá junto Valeu Vai correr na roda gigante Vai correr na roda gigante Não tem coragem não Vem meu filho Vou não Eu tenho não Eu fui uma vez Eu fui uma vez Pra nunca mais Vai ser o melhor carnaval Isso, vai ter carnaval aqui também Né? Pronto Mas vamos estar juntos Pra filmar, né? Valeu, valeu Abraço E aí, muitas coisas boas Pra você ver Todo mundo junto Pra que você veja Como tá as coisas por aqui Ai, linda Foi pro jazeiro Hoje tá aqui mais nós E assim Só temos a agradecer, né? Ai, o povo Todo mundo comendo Bebendo Se divertindo Isso aqui é bom Todo mundo feliz Deus abençoe Deus abençoe Cada um de nós Ai, pergunto Você veja Muita coisa boa Ai, a filha Pense numa coisa boa Esses filhos E assim eu vou terminar Esse vídeo Vamos pro próximo vídeo Obrigado a todos Deus abençoe Um abraço A todos os aniversários Do dia de hoje Do dia de segunda Todo dia Aquele abraço Deus abençoe Vamos pro próximo vídeo Em nome de Jesus Daquele abraço A todos de Palmares Obrigado